Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Micah e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como adicionar aquela placa de like, aqueles botões na capa do seu vídeo ou no seu vídeo mesmo. Então galera, vamos lá. Galera, você vai precisar desses três aplicativos. O PixArt, o Animate It e o Eraser. Você vai encontrar os três lá na PreStory, galera. PreStory, você abaixa os três, só escreveu o nome dos três e ó, que você vai baixar, é bem fácil de baixar bem rápido. Então galera, vamos lá. Primeiro você vai entrar no seu Animate It, galera, assim. Depois que você entrar no Animate It, você vai vir aqui nessas três barras no canto esquerdo, que é o superior. Esse vai pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, aqui, opa, voltei. E vai onde estiver escrito User Skins, galera. Aqui galera, você vai escutar na sua skin. A sua provavelmente não vai estar aqui, ainda eu vou clicar no botão de mais. E vai lá pra galeria, e eu vou clicar na sua skin aqui e você vai voltar direto pra cá, ó. Esse aqui na sua skin, e vai pro lado, pro lado, pro lado, aqui. E galera, clica no boneco do Minecraft. Clicou, galera, você vai achar uma posição melhor pra adicionar sua skin, tá galera? Eu vou coisar o braço aqui, ó. Deixar bem coisadão, virar minha cabeça pra cá, ó. Clica, só clicar na cabeça que aparece essas coisas amarelas. E assim tá bom, galera. Daí você clica aqui, galera, nessas três barras de novo. E vai pro lado de novo, tem que ir pro lado. Você vai virando pro lado aqui, galera. Deixa eu só, ainda não, esse aqui. Esse daqui, ó. Clicando nessa coisa verde aqui, ó. Clicou nele, vai aparecer tipo um fundo verde. Daí clica nessas três, nessas pegadinhas do lado direito aqui, ó. Aqui nessas pegadinhas. E vai aparecer as câmeras, galera. Você desaproxima a tela. Que vai ser mais fácil de você tirar print, né? Daí você tira print do jeito que você quiser aqui. Daí você tira. Eu não vou tirar porque eu já tenho tirado. Então, galera, depois que você tirar print, você vai dar no Eraser. Entra aqui no Eraser. Clica Load. Pode ter essa última opção aqui. E vai, galera, na sua que você tirou print. Eu tirei nesse daqui, galera. É um pouco diferente já, né? Do que eu já tinha tirado antes. Então, galera, você deixa adicionado só o lado verde. Onde tá verde aqui, ó. Porque vai ser mais fácil de você apagar o fundo depois. Clica dono, hein, galera? Tá vendo aqui, galera? Big Color. Clica no Big Color. Que vai ser mais fácil de você apagar. Tá vendo aqui, galera? Clica no Alto. Vai nessa barrinha até o último. Aí apagou ali, galera. É só clicar nessa coisa de voltar aqui, ó. Que tá meio pretinho. Clica nele. E ele segura e vai lá no verdinho. Que apaga o fundo. Clica aqui de novo. Segura. E apaga o fundo inteiro, galera. Meu braço ficou um pouco torto. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, galera. Depois você clica Done, galera. E clica Save. Clica Finish. Depois que você tá feito isso, galera. Você vai entrar lá no PixArt. PixArt. Pra carregar. Clica nessas coisinhas de mais, galera. E adiciona o fundo que você quer. Se você já tem um fundo ótimo. Se você não tem, galera. Você clica aqui no Desenhar. Clica Criar uma Nova. E tá vendo que adiciona essa daqui, galera. É 1280x720. Adiciona essa imagem aqui porque é o tamanho que o YouTube aceita. E se quiser trocar o fundo de outra coisa, você troca. Eu vou deixar branco mesmo. Eu curto o branco, meu. O branco eu curto. Esse você vai esperar carregar aqui, ó. Clica nessa coisinha de novo aqui no canto superior direito. Galera, que tá meio branquinho agora pra vocês. Clica aqui. E clica Editar a imagem. Daí vai aparecer um monte de puções aqui, galera. Você clica no Adicionar Foto. E adiciona o que você deixou... Que você apagou com o Eraser, né, galera? Esse aqui que aqui, ó. Coloca onde você quer a imagem aqui, ó. Coloca... Eu acho que é aqui, tá bom? E tá vendo aqui, galera? Efeitos. Se quiser adicionar um efeito, você adiciona. Porque eu acho que é bom você adicionar um efeito aqui com os efeitos. E vai lá na última opção. Gosta essa opção aqui, ó. E aí você regula do jeito que você quer aqui, ó. Deixa eu regula do jeito que eu quero. Aqui tá bom. E pronto, galera. Clica nessa coisa de cima aqui, ó. No canto direito, superior, né, galera? Clica aqui. E aí você vai aqui de novo no Adicionar, galera. Agora é só você ir adicionando do jeito que você quer. E, galera. Eu vou deixar pra download a placa. E esses controles de Minecraft aqui, ó. Deixar tudo pra download aí. Então só ir na descrição que você abaixa tudo certinho, tá, galera? Então vamos lá, galera. Depois que eu vou nos efeitos de novo. Se quiser colocar efeito, você coloca. Se não quiser, não precisa colocar. É que eu curto mesmo colocar. E, galera, você pode escrever qualquer coisa nessa placa aqui, ó. Não precisa escrever só like, ó. Pode escrever Twitter, Facebook. A pessoa ainda no seu Twitter e Facebook. Aí você adiciona na sua mãozinha aqui, ó. Bonitinho, certinho, ó lá. Clica aqui na coisinha aqui, no direito. E você vai adicionando ainda, ó. Você vai adicionando aqui, ó. Adicionar. Clica no controle de Minecraft aqui, ó. Bonitinho aqui também. E você adicionando no cantinho aqui, ó. Meio tortinho, vai ficar mais estiloso, né? Daí aqui eu vou adicionar de novo. Nesse botão aqui que tem do lado direito aqui no Minecraft. Aqui adiciona bem certinho. Deixa eu ver se tá mais retinho. Tá bom. E, galera, você vai poder estar escrevendo também aqui, galera. É só que você ir aqui, ó. Aqui, ó. Texto. Fica no texto. Escreve o que você quiser. Eu vou escrever like mesmo. Acho que fica mais legal. Mas pode escrever Twitter também. Facebook. Alguma coisa que você quiser. Escrever like mesmo. E aqui tem um monte, galera, pra você escolher. Eu vou escolher essa pontinha oculta pra caramba. Aqui você pode estar escolhendo a cor, galera. Da sua letra, né? Eu vou escolher vermelhão. E, galera, tá vendo aqui, galera. Traço. Quer dizer, traço. Clica no traço, galera. E clica na espessura. Você pode estar colocando espessura na sua letra. Eu acho que fica bem mais legal. Ou você deixa assim mesmo. Aí você dá um zoom na imagem aqui, ó. E coloca aqui, ó. E se quiser adicionar um traço, você adiciona. Aqui, ó. Like. Depois, galera, você pode estar adicionando outras barrinhas também pra adicionar, galera. Vai atrapalhar o download também em essas barrinhas de fome aqui, galera. Essa barrinha de fome aqui, que é muito da hora. Pode adicionar ela. Vai estar pra download também, galera. Tem muita coisa pra download hoje. Depois dessa barrinha aqui, galera, da sua vida, né? Os corações aqui, ó. Pode adicionar aqui, ó. Depois você pode escrever uma coisa aqui, né? A gente ficou branco. Você pode escrever... Opa. Você pode escrever aqui, galera. A gente ficou branco. Pode escrever alguma coisa aqui. Daí fica bem da hora mesmo. E se você quer adicionar no seu vídeo, assim, se você... É salvar a imagem com... Com like. E aí você salva aqui, ó. Você salva e depois você vai aqui no... No Eraser. Se você quer adicionar no seu vídeo, né? E esse não pra cá. Porque a galera é pra cá. Se quiser adicionar no seu vídeo, você vai na imagem que você... Coisou no PixArt. Vai nela. Deixa adicionar só onde você quer. Aqui. E você apaga o fundo e adiciona no seu... No seu vídeo, né? Que é só adicionar. Só apagar os branquinhos aqui, ó. Vai adicionar no seu vídeo, né? Você vai dar um dono. E adiciona no seu vídeo. Que foi bem bacana mesmo. Tá parecendo o seu vídeo. Seu like. Fica... Na pessoa dá clique. Clicando no like. Bem bacana mesmo, né, galera? Então, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Vai ter pra download tudo... Esses controles de minuto. Que vai fechar aqui, ó. Essa placa de like. Vai ter tudo pra download. Então, galera. Se gostou, deixa o like. Que me ajuda pra caramba. Então, galera. Foi isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.